Ao remo, pois nosso norte, de glória traçada está, Façamos o peito forte, que a pátria forte será. Argonautas, na esperança, vamos bem longe embalar. Nosso sonho de bonança, ao mar, ao mar. Argonautas, na esperança, vamos bem longe embalar. Nosso sonho de bonança, ao mar, ao mar. Amemos a natureza, o mar verde e o céu de anil. Avante pela grandeza, do nosso caro Brasil. Argonautas, na esperança, vamos bem longe embalar. Nosso sonho de bonança, ao mar, ao mar. Argonautas, na esperança, vamos bem longe embalar. Nosso sonho de bonança, ao mar, ao mar. Nos momentos mais extremos, a pátria em nós terá fé. No futuro venceremos, alegres, firmes, ao mar. Argonautas, na esperança, vamos bem longe embalar. Nosso sonho de bonança, ao mar, ao mar. Argonautas, na esperança, vamos bem longe embalar. Nosso sonho de bonança, ao mar, ao mar. Em nossas veias ardentes, de mar, o sangue corre. Argonautas, na esperança, vamos bem longe embalar. Nosso sonho de bonança, ao mar, ao mar. Argonautas, na esperança, vamos bem longe embalar. Nosso sonho de bonança, ao mar, ao mar. Argonautas, na esperança, vamos bem longe embalar. Argonautas, na esperança, vamos bem longe embalar.